Mano, eu só peço vida eterna, mano, eu só quero vida eterna pra viver e cantar Mano, eu só peço vida eterna, mano, eu só quero vida eterna pra viver e sonhar Pra correr por aí, pra curtir por aí, pra suar por aí, tipo criança Pra correr por aí, pra suar por aí, pra curtir por aí, com esperança De que vamos ser levados com raiz da natureza, aqui no paraíso contemplar a beleza Nossos corpos em contato, exercendo amor, zona sul, leste ou oeste, norte, seja onde for Na ciranda dessa vida, brincando até umas horas, respirar mais uma vez toda a brisa da aurora Que Deus fez, um mundo belo, interminável, quero aproveitar a beleza notável Meu Deus, tenho medo de sentir muita saudade da vida, essa bela viagem Vem me traz, mais dias e mais, vem me traz, tenho medo, jaz, jaz Mano, eu só peço vida eterna, mano, eu só quero vida eterna pra viver e cantar Mano, eu só peço vida eterna pra viver e sonhar Pra correr por aí, pra curtir por aí, pra suar por aí, tipo criança Com esperança Pra correr por aí, pra suar por aí, pra curtir por aí, com esperança Porque estamos esquecendo de Deus, precisamos aprender, ser pouco menos ateus Quando vejo uma criança, me recuso a crescer, ter coragem é ser criança, a vida inteira Pode crer, redenção, meu Deus resgatei minha pureza E hoje tenho em mim a infinita certeza, uma estrela pode estar, o escuro que for Mas o brilho resplandece e ofusca a dor, estão contados os dias pra todo ser humano E não me conformando, eu só peço ao patrono, vida eterna Quero residir na sua casa, depois renascer em um anjo com asas Mano, eu só peço vida eterna, mano, eu só quero vida eterna pra viver e cantar Mano, eu só peço vida eterna Mano, eu só quero vida eterna pra viver e cantar Mano, eu só peço vida eterna pra viver e cantar Mano, eu só peço vida eterna Mano, eu só quero vida eterna pra viver e cantar